As palestras, tanto do doutor Gustavo quanto do doutor Marco Antônio Maceiro, são lições para toda a vida. Se puder depois entrar no YouTube e gravar, para poder ouvir nos próximos cinco ou dez anos, eu tenho certeza que essas palestras serão muito úteis para vocês. Eu posso falar isso como testemunha e aluno dos dois, a longa data. Pelo menos assim eu os considero, não sei se eles os consideram carinhosamente também como professores. Bom, para finalizar, nós vamos então ouvir a palestra do doutor Rogério Leite Lobo, retificando o que eu falei anteriormente, atendendo o puxão de orelha do doutor Marco Antônio, procurador do município do Rio de Janeiro. Eu quero falar sobre os aspectos polêmicos da imunidade tributária recíprocada. Bom, eu desde já me sinto uma desvantagem aqui, me sinto intruso, porque eu acho que de todo o seminário eu sou o único que não exerço o magistério. Eu não sou professor, eu sou advogado, procurador do município, então o meu negócio é sustentação oral. Então, eu vou lá, falo 15 minutos da tribuna e se os senhores desembargadores ficarem cansados, eu paro antes, inclusive. Mas, enfim, é difícil falar depois dessas duas aulas aqui, mas vamos lá tentar. O nosso tema é imunidade recíproca, imunidade tributária recíproca, aspectos polêmicos. Então, eu primeiro vou falar um pouco de imunidades em geral, depois a imunidade recíproca em si, e finalmente pegar uns três ou quatro julgados aqui do Supremo, que podem simbolizar um pouco o entendimento da corte sobre essas questões. O primeiro ponto que eu gostaria de frisar é que, embora as imunidades estejam alocadas na Constituição Federal, ali pelo menos o núcleo delas no artigo 150, no capítulo das limitações ao poder de tributar, a verdade é que a natureza jurídica das imunidades, ela não se confunde com a daqueles princípios que estão ali expressos, legalidade, retroatividade, e isonomia, que na verdade são atributos da generalidade e da abstração, que é, vamos dizer, esse sim o atributo da justiça fiscal maior. A tributação será tão mais justa quanto ela possa abranger o maior número de base de incidência, maior riqueza, sem exceções e sem indicações expressas de... de incidências específicas. E, na verdade, o que as imunidades fazem é exatamente ao contrário disso, elas vão retirar desse universo da generalidade e da abstração determinados fatos, determinadas pessoas, e retirar esses fatos, essas pessoas, do universo da tributação. Então, ela, na verdade, embora esteja topograficamente, vamos dizer ali no capítulo das limitações ao poder de tributar, elas não são exatamente limitações ao poder de tributar, elas antes excepcionam os princípios, esses atributos da generalidade e da abstração. Mas, então, qual seria a natureza jurídica das imunidades tributárias? Há uma divergência grande na doutrina, especialmente na doutrina brasileira, porque a doutrina estrangeira quase que ignora esse assunto. No Brasil, então, há duas grandes correntes. A corrente, uma corrente que a gente pode dizer positivista, formalista, a corrente materialista, o neo-naturalista. E esses grupos, na verdade, qual é a divergência entre eles? O primeiro grupo entende que, como uma autolimitação da competência tributária, a imunidade nasce ou concomitante à norma de tributação, à Constituição, no mesmo momento em que o constituinte outorga o poder de tributar, ele vai e retira determinados fatos e determinadas situações desse poder de tributar, ou que essa autolimitação é a posteriori do advento da Constituição. Um pouco como as isenções, quando você concede o poder de tributar, mas logo retira esse poder de tributar. Então, é o que o Marco falou há pouco, é que essas hipóteses de não incidência constitucionalmente qualificadas. O grupo, vamos dizer, neonaturalista, que seria encabeçado pelo nosso saudoso professor Ricardo, ele vai entender que as imunidades, ou pelo menos aquele núcleo essencial das imunidades que está ali no artigo 150, eles decorrem de algo que antecede a Constituição, que são os direitos humanos fundamentais. principalmente, volto a dizer, aquele núcleo fundamental da imunidade de templos de qualquer culto, a imunidade dos livros, a própria imunidade recíproca, elas antecederiam a própria norma constitucional e, portanto, não necessitariam dessa positivação. O fato é que não há uma teoria unificadora das imunidades tributárias no Brasil. O próprio Aleomar Baleeiro, que escreveu o famoso livro Limitações ao Poder de Tributar, que até hoje vem sendo reeditado, ele, embora coloque as imunidades lá, um capítulo é o capítulo da imunidade, do princípio da legalidade, o princípio da isonomia, o princípio da capacidade contributiva, aí tem um capítulo para a imunidade dos templos, um capítulo para a imunidade recíproca, um capítulo para a imunidade dos livros, ou seja, é uma como qualquer outra, ele não se arvora em criar uma doutrina, uma teoria unificadora dessas imunidades. A doutrina estrangeira, como eu falei, ela, inclusive, critica essa constitucionalização das isenções, e o Fon Rouge, o autor argentino, ele é até um pouco irônico, diz, não, no Brasil eles constitucionalizaram as isenções. Enfim, então não há essa possibilidade de você dizer, não, existe uma doutrina única que vai abarcar todas as imunidades. Mas, ainda que transitando entre essas correntes, vamos dizer, formalista e naturalista, a verdade é que é possível estabelecer o que a gente pode chamar de uma hierarquia axiológica nas imunidades, no sentido de que elas se destinam a proteger ou enfatizar determinados valores sociais, econômicos, políticos, que teriam uma gradação valorativa. axiológica. Um determinado autor, inclusive, chegou a encontrar 28 imunidades na Constituição Federal. É um positivista, evidentemente, tudo que está na Constituição de exoneração de tributos, ele entende que é a imunidade, e ele faz um livro com 28 imunidades. Então, ele coloca no mesmo, vamos dizer, no mesmo barco a imunidade, por exemplo, das taxas de celebração de casamento civil, ou a imunidade do ICMS, do inciso 10 do parágrafo segundo, no mesmo patamar, vamos dizer assim, como imunidade, porque estão previstas na Constituição, e são regras de exoneração tributária previstas constitucionalmente. Mas a verdade é que não há como você considerar que a regra, essas regras, elas têm a mesma densidade de valores. Evidentemente, quando o constituinte quis afastar a incidência do ITBI, por exemplo, sobre cisões de empresas, aquilo é uma política fiscal, ela não está carregada da mesma densidade social e política, da regra que não permite a incidência de impostos sobre os templos de qualquer culto, que se destinam a proteger um valor de uma densidade muito maior para o próprio constituinte, que é a liberdade de religião, num país que se quer laico. Então, se existe, embora não haja essa distinção, mas havendo uma cadeia axiológica, uma hierarquia axiológica, há autores que defendem que a imunidade recíproca estaria no topo dessa cadeia axiológica. E por que isso? Porque ela não necessitaria sequer de um preceito expresso na Constituição para existir. Ela decorreria do próprio aparato estatal, da própria estrutura estatal de uma república federativa a prescindir, portanto, que houvesse uma norma dizendo que os entes tributantes não poderão criar impostos um sobre o outro. A ministra e professora Regina Helena Costa, ela chama a imunidade recíproca de imunidade ontológica, aquela que existe por si própria, e as outras todas de imunidades políticas. Mesmo essas imunidades destinadas a proteger os direitos humanos fundamentais, porque seria, no fundo, uma opção política do constituinte originário. Ninguém obriga a ser um país laico. Há países que defendem, na própria Estado, determinada religião, enfim. Então, a imunidade ontológica, ela sequer precisaria ver no texto constitucional para existir, inclusive para ser defendida perante os tribunais. E aí nós vamos... A origem dessa imunidade recíproca, ela vai se dar num julgamento da Suprema Corte norte-americana, em 1819, é o famoso caso McCullough vs Maryland, em que se discutia ali se um banco federal estabelecido no Estado de Maryland... Vamos lembrar que os Estados Unidos, naquele momento, os Estados estavam se unindo para formar a União, e a briga era o contrário, quer dizer, era a Suprema Corte entrando ali meio para ver até que ponto aquilo que não estava desenhado na Constituição, no entanto, existiria por força do quê? Dos poderes implícitos concedidos à União pelos constituintes. E, naquele momento, então, o que se discutia era esse banco federal de fomento, estabelecido no Estado de Maryland, o Estado de Maryland resolve tributar as notas bancárias emitidas por esse banco. O McCullough, que as pessoas não sabem muito bem, era o tesoureiro da agência de Maryland, que ele é que ajuiza a ação para não ser tributado, para impedir que o Estado pudesse tributar as notas bancárias emitidas pelo banco de fomento. Nesse julgamento é que o juiz Marshall anuncia a famosa frase, que é talvez a frase fundamental do federalismo, nesse sentido da imunidade recíproca dentro do federalismo, ele fala, The power to tax involves the power to destroy. Quer dizer, o poder de tributar envolve o poder de destruir. Por quê? Porque se os entes que são supostamente iguais, isonômicos, entes federativos, se um pode tributar o outro de maneira tal a asfixiar financeiramente, você está destruindo aquele Estado que está sendo asfixiado. O poder financeiro deixa de existir por uma atuação do outro ente federativo. Então, essa é considerada a fase inicial da imunidade recíproca. E vamos voltar, na Constituição dos Estados Unidos não há nenhuma regra estabelecendo expressamente a imunidade recíproca. Então, ela decorre de interpretação da Suprema Corte, e esse julgamento de 1819 é o julgamento, vamos dizer, seminal da imunidade recíproca. Várias outras questões foram discutidas nesse julgamento, muito interessante, em 1819. Mas, para o nosso tema aqui, essa é o que nós tiramos. No Brasil, já na primeira Constituição Republicana, se eu não me engano, no artigo 10º, havia a previsão de que os Estados não poderiam tributar a União. Diz a lenda que Rui Barbosa teria aditado à mão, ele mesmo à mão, está em alguns livros, ele teria colocado irreciprocamente. Enfim, criou-se a imunidade recíproca na primeira Constituição Republicana, em 1891, por um suposto aditamento à mão de Rui Barbosa. Hoje em dia, então, a imunidade recíproca tem sua dicção no artigo 156-A da Constituição Federal. Eu vou ler aqui, só porque a gente vai depois pegar um julgado do Supremo, então a gente tem em mente a dicção exata. Diz lá a Constituição. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, instituir impostos sobre patrimônio, renda ou serviços uns dos outros. E depois o parágrafo segundo. Diz que essa vedação é extensiva às autarquias e fundações instituídas e mantidas pelo poder público, no que se refere ao patrimônio, à renda e aos serviços vinculados às atividades essenciais. A gente vai ver que tem um julgado importante do Supremo recente sobre isso. e o parágrafo terceiro dizendo que, por outro lado, essas vedações não se aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços relacionados à exploração de atividades econômicas ou atividades econômicas de empreendedores privados ou que haja contraprestação ou pagamento de preços relacionados a esse serviço. Então, essa é a dicção que chega a nós agora com a condição de 88. Então, nós vamos ver que a imunidade recíproca é extensiva às fundações e às autarquias, mas apenas no que concerne às suas atividades essenciais relacionadas aos serviços públicos, é o que se entende, e que delas são excluídas as atividades econômicas em regime de concorrência. Essa é a primeira interpretação que se dá. A gente vai ver um pouco mais para frente que tem mudado um pouco essa interpretação. Então, o primeiro princípio que informa a imunidade recíproca é o princípio federativo, desde esse julgado de McCulloch versus Maryland até a dicção, hoje em dia, da Constituição de 88, da nossa Constituição brasileira. O outro princípio que informa a imunidade recíproca é o princípio da capacidade contributiva. Isso é mais intuitivo, porque, evidentemente, se a tributação se destina a capturar a riqueza para financiar os serviços públicos, e se determinada riqueza já está sendo utilizada com essa finalidade pública, não há capacidade contributiva desse ente. Você não vai reciclar, pegar essa riqueza e reciclar nos cofres de outro ente federativo para ter os serviços públicos que já estavam sendo prestados por aquele primeiro ente. Então, na verdade, os entes federados, eles não possuem capacidade contributiva. E esse é o segundo princípio que vai informar a imunidade recíproca. Bom, estabelecidas essas noções muito básicas mesmo, vamos atacar três ou quatro julgados, bem rapidamente, que seriam representativos dessa... de como, hoje em dia, o Supremo Tribunal Federal entende a abrangência da imunidade recíproca. Eu separei aqui o primeiro julgado. É o Adin 939. Estamos aí em 1993, governo Itamar. Na verdade, essa emenda é uma emenda constitucional 3.93. Ela tinha sido elaborada ainda no governo Collor, mas ela só vai ser promulgada no governo Itamar. E essa emenda, ela pretendia criar o IPMF, que era o Imposto Provisório sobre as Movimentações Financeiras, que está sendo ressuscitado agora. Mas, enfim, essa emenda, ela continha no seu corpo um preceito que dizia, inclusive, o seguinte, esse imposto se aplica, inclusive, aos entes imunes. Está na emenda constitucional, quer dizer, o constituinte derivado pretendendo retirar do campo da imunidade recíproca a incidência do IPMF. Isso foi ao Supremo nessa Adin 939. E, fazendo uso do princípio federativo aqui, o Supremo vai e afasta essa tributação por considerar que ela seria inconstitucional. E o ministro Celso de Mello, ele tem um excerto do voto dele aqui, muito sintomático da aplicação do princípio federativo, nesse caso específico pelo Supremo Tribunal Federal. Ele vai dizer, a imunidade recíproca representa um fator indispensável à preservação institucional das próprias unidades integrantes da federação. Destaca-se, dentre as razões políticas subjacentes a tal imunidade, a preocupação do legislador constituinte de inibir, pela repulsa à submissão fiscal de uma entidade federada à outra, qualquer tentativa que, concretizada, possa, em última análise, inviabilizar o próprio funcionamento da federação. É exatamente o que, em 1819, o juiz Marshall disse naquele julgamento seminal lá dos Estados Unidos. Você não pode permitir que um ente federativo asfixie o outro via tributação. Então, esse é um primeiro julgado interessante. Depois disso, a União ainda tentou gravar pelo IOF as aplicações financeiras, na mesma época, pouco depois, em 1994, 1995, pelo IOF as aplicações financeiras dos estados e municípios. De novo foi rechaçado pela União, pelo Supremo, mas aí a União pretendia tributar dizendo que a aplicação financeira não estava na base de cálculo da imunidade, porque, como a Constituição só diz rendas, patrimônio ou serviços, e aplicação financeira não é nada disso, a União tentou, por aí, tributar essas aplicações financeiras e foi rechaçada. Então, a DIN 939, essa do IOF é o agravo regimental 174808. Esse é o primeiro julgado que eu achei interessante aqui para trazer. O segundo julgado já é mais recente, é a ação civil originária 765, bem mais recente, em que se discutiu a tributação do IPVA sobre os veículos, então, de uma empresa pública, que era a empresa de Correios. Esse julgado, ele teve origem nessa... a COA 765, e o que se discutiu aí? Já com base no parágrafo 2º e parágrafo 3º do artigo 150. Até que ponto o patrimônio... Isso é uma empresa pública, não é nem autarquia, nem fundação. É uma empresa pública que... São os Correios, prestam serviços sob regime de concorrência, alguns, e outros serviços, como o Correio Nacional, serviços postais, seria um monopólio concedido pela própria Constituição. Então, começou-se a se discutir aí a questão da atividade econômica versus prestação de serviços públicos. Afinal, os Correios, eles prestam... Os serviços dos Correios representam uma atividade econômica sob regime de concorrência, e, portanto, pelo parágrafo 3º, deveria ser tributado ou não. É um prestador de serviço público em sua essência, e, portanto, não poderia ter o seu patrimônio gravado ali naquele caso específico pelo IPVA. Esse julgado também demorou, e depois houve outros embargos de declaração e outros embargos de declaração, houve pelo menos dois, se não me engano, e, afinal, ficou estabelecido que os Correios prestam, sim, serviços eminentemente públicos, portanto, não tem uma atividade econômica gravável pelo IPVA, e ali estava-se discutindo só os veículos naquele momento. E, depois, esse entendimento vai também abranger os imóveis, o IPTU, independentemente, e aí vem essa questão interessante, eles trazem a noção do financiamento cruzado. O que é o financiamento cruzado? Bom, no segundo desembargo, eles descobriram que, de fato, havia imóveis que não estavam vinculados à atividade essencial, automóveis que não estavam vinculados à atividade essencial, e já tinham dado a imunidade e criaram, então, essa... Na verdade, desenvolveram essa figura do financiamento cruzado dizendo o seguinte, não, mas os serviços públicos essenciais são deficitários. Se os Correios vivessem do Correio Aéreo Nacional, dos serviços postais estrictos censos, eles quebravam. Então, esse outro patrimônio, não diretamente vinculado a essa atividade essencial, também está imune, porque vai financiar os serviços efetivamente públicos, e esse julgamento assim está, depois não conheço que tenha havido alguma mudança nesse caso. O terceiro julgamento são os recursos extraordinários 601, 720 e 594, 015, que nós aqui participamos muito, ali na tributária, caravanas para Brasília, para discutir esse assunto, porque era a questão do IPTU sobre imóveis arrendados para empresas privadas. O que aconteceu? O Supremo sempre teve um entendimento de que, mesmo os imóveis alocados a terceiros, cedidos a terceiros, eles, se de propriedade de uma entidade imune, e aí da União Federal, eles permaneceriam imunes. Para o município de Rio de Janeiro, é uma questão muito importante, porque, como ex-capital federal, tem uma imensidão de imóveis no Rio da União, que sobraram da antiga capital, imóveis abandonados, imóveis alugados, etc. Então, para nós, ali naquele momento, era muito importante dar as caravanas à Brasília. E, de fato, o Supremo veio, afinal, entender que, em determinada hipótese, a hipótese específica que a gente estava discutindo lá, o que acontecia? Ali em Jacarepaguá, perto do aeroporto de Jacarepaguá, tem uma área que é da União, cedida a Infraero, a Infraero, por sua vez, cedeu, alugou, enfim, fez lá um instrumento de sessão qualquer para uma empresa concessionária de automóveis. Então, era um serviço privado total, não dá nem para dizer que tinha alguma ligação, algum liame com o serviço público. E, nesse caso, depois de um julgamento também que demorou muito, o Supremo vai e altera a sua posição histórica, dizendo que a imunidade não prevalece nesses casos. E o Supremo, em repercussão geral, ele baixa a tese de repercussão geral, que eu vou ler aqui, e que deixa um pouco em aberto em duas questões. Diz ele, IPTU, bem público, sessão. Pessoas jurídicas de direito privado. Incide o imposto predial e territorial urbano considerado bem público, cedido à pessoa jurídica de direito privado, sendo esta a devedora. Isso deixa duas questões em aberto no meu ponto de vista. A primeira é aquela questão inicial que os contribuintes já estão baixando. Bom, mas, ok, esse caso aqui está bom. Era uma concessionária de automóveis, não dá para ser diferente. mas dentro do aeroporto ou perto do aeroporto tem um galpão de mecânica de turbinas. Poxa, esse serviço está relacionado ao serviço aeroportuário, que é um serviço essencial e que, portanto, estaria linkado ali com o serviço público a ser protegido. E isso ficou no ar. Quer dizer, os contribuintes hoje estão dizendo bom, espera aí, mas não é qualquer qualquer imóvel. Se o imóvel tiver um vínculo com o serviço tido como público, essencial, essa imóvel deveria prevalecer. Então, os aeroportos têm galpão, galpão do táxi aéreo, da empresa de táxi aéreo. É o serviço aeroportuário. Está dentro lá do escopo maior. Bom, mas eu vou beneficiar lá a empresa X de táxi aéreos ou a empresa Y de mecânica. Bom, isso está em aberto. ainda. A outra questão que me parece em aberto, porque, na verdade, ela não está em aberto, ela vai exigir da gente uma reformatação de uma daquelas coisas que a gente aprende desde o início da faculdade, que só a posse com ânimos domine leva à sujeição passiva do IPTU. Só a posse com ânimo de proprietário. Ou seja, ou a propriedade ou a posse com ânimo de proprietário. Essa, historicamente, é a interpretação que se dá ao artigo 31 do CTN. O sujeito passivo do IPTU é o proprietário ou possuidor a qualquer título, mas restrito à posse ânimo de domine. Quando o Supremo vai e diz sendo esta a pessoa jurídica de direito privado a devedora, nós não podemos tributar da União. Vamos ter que tributar da pessoa jurídica de direito privado que não tem aquele imóvel e não é proprietário do imóvel e tampouco possui ele com ânimo de domine. Então, vamos ter que repensar. Os livros de comentários ao CTN vão ter que ser refeitos nesse particular se não mudar. Se o Supremo não mudar. O último julgamento aqui, na verdade, ele já não se refere muito mais apenas à imunidade recíproca, mas é interessante porque também demonstra esse entendimento pendular do Supremo, às vezes muito restrito, às vezes ampliando demasiadamente a imunidade. É a questão dos impostos indiretos. A gente sabe que os impostos indiretos, o ICMS, o IPI, basicamente, são impostos que, por sua estrutura, eles comportam a transferência econômica, a translação econômica do ônus econômico. Então, como o imposto incide da origem ao destino, quer dizer, o contribuinte de direito é considerado aquele que produz ou que vende o bem, e o contribuinte de fato é o adquirente final. Então, se eu compro uma caneta, o ICMS está aqui, eu estou pagando o ICMS como contribuinte de fato. E é uma discussão desde a Constituição de 1946 saber se deveria interpretar a imunidade e a imunidade recíproca, mas todas as imunidades, de forma a considerar que, admitindo essa repercussão econômica, então, também o contribuinte de fato deveria estar imune, ou, se não, apenas o contribuinte de direito, o vendedor ou o produtor inicial estaria abrangido por essa imunidade. E aí, o que acontece? Nos anos 70, a primeira e segunda turma do Supremo tinham visão distintas, visões distintas, um tributava o contribuinte de fato, o outro não tributava o contribuinte de fato. A partir dos anos 70, o Supremo vai formando um entendimento de que, na verdade, não há como afastar a tributação quando o ente imune for contribuinte de fato, porque você não tem como retroagir, quer dizer, toda aquela cadeia para chegar. E, finalmente, agora, em 2017, ele chega nesse recurso extraordinário 608872 a uma tese também de repercussão geral em que ele vai e considera que, se contribuinte de fato, a imunidade não prevalece. E ele vai e baixa o seguinte, o texto é o seguinte, a imunidade tributária subjetiva aplica-se a seus beneficiários na posição de contribuinte de direito, mas não na de simples contribuinte de fato, sendo irrelevante para a verificação do miniplácido constitucional a repercussão econômica do tributo envolvido. Esse julgamento, ele é interessante porque ele tem, ele poderia ser discutido a questão da interpretação econômica, da interpretação dos formalistas, da interpretação mais material, mas o fato é que em 2017, 2018, esse entendimento foi expressado pelo Supremo, já vinha desde os anos 70. Isso, por exemplo, impede que o município, durante muito tempo a gente estudou isso, éramos desafiados, afinal, vamos entrar com uma ação para afastar o ICMS das contas de energia elétrica, a fortuna que se paga de energia elétrica os próprios municipais, e pode, não pode, pode, não pode, e o Supremo ia para lá, para cá, afinal, entendeu-se que não cabia essa ação por conta exatamente do fato do município ser contribuído de fato e não contribuído de direito, e assim parece que está. O interessante aqui é que em 2013, ou seja, já formada esse entendimento do Supremo, o Pleno do Supremo no Recurso Extraordinário 580-264 vai e afasta a tributação sobre equipamentos, sobre aquisição de equipamentos hospitalares por parte de hospitais controlados pela União. E a tese é exatamente de que, mesmo sendo contribuinte de fato, não era justo onerar aqueles hospitais com o ICMS que vinha junto na cadeia dos equipamentos hospitalares ali, então, adquiridos. Embora, dois, três anos depois, tenha vindo essa repercussão geral, nós estamos falando de 2013, uma tese que já vinha desde os anos 70 sendo consolidada. Então, isso demonstra essa questão dos impostos indiretos é sintomática do movimento pendular do Supremo no que se refere às imunidades em geral e especificamente imunidade recíproca. Dependendo da sua formação ou do momento histórico que o país vive, do momento político ou do momento econômico, o Supremo vai, aperta o conceito de imunidade e restringe o benefício e, eventualmente, ele vai ampliando esse benefício. eu diria que vivemos hoje um momento de ampliação, apesar desses julgados que restringem esses dois que eu falei, mas o movimento básico do Supremo é de ampliação do entendimento da imunidade e da imunidade recíproca. Bom, basicamente era isso que eu tinha para expor a vocês sobre a imunidade recíproca. Eu agradeço a todos a atenção de vocês e ao pessoal aqui da mesa. Eu perguntei ao doutor Gustavo se eu deveria abrir a palavra para vocês para fazerem perguntas. Ele falou que sim. Então, até cumprindo a ordem aqui do doutor Gustavo, eu vou me habilitar a fazer a primeira pergunta. doutor Rogério, nós recentemente lá na 25ª Câmara julgamos um caso de imunidade em que foi usado foi discutido um desses precedentes que é esse caso Barrafó, vamos falar o nome? É público, foi o caso Barrafó em que o Supremo entendeu que incidia em que ele afastou a imunidade. E tem um determinado município que eu não me lembro o nome, se eu lembrasse eu falaria, que resolveu tributar uma concessionária pela exploração de uma rodovia, usando o bem-é da União, eles estavam explorando aquela rodovia e usando esse precedente do caso Barrafó estava cobrando o tributo e foi 3 a 2, nós entendemos que havia imunidade porque fizemos o distinguishing, o fundamento desse acordo, caso Barrafó aqui do município, era o princípio da livre concorrência, era um outro princípio, ele estava afastando uma imunidade, claro, imunidade está prevista na Constituição, se não tivesse previsto não seria imunidade, mas com base num outro princípio constitucional ou com base num princípio constitucional da livre concorrência, naquele caso da rodovia não havia que se falar em livre concorrência, por conta disso 3 dos membros da 25ª entendemos, eu fui um deles, que ocorria naquele caso concreto a imunidade, porque não estava presente o caso da livre concorrência. Como foi 3 a 2, vai ter muita coisa, então eu queria colocar essa questão aí para o senhor. Eu acho que está exatamente dentro do que a gente falou, nesse caso, o que se entendeu é que prevaleceria a imunidade porque era um serviço ainda público das estradas e que não havia concorrência. Essa questão da livre concorrência é interessante porque ela também é um argumento muito utilizado nessas questões de imunidade, mas você vai ver que nos Correios, o Correios presta vários serviços sobre concorrência, Banco Postal, tudo sobre concorrência e o Supremo é o negócio do financiamento cruzado, entendeu que ganha dinheiro aqui para pagar a colar. Mas nesse precedente do Barrafor que foi utilizado para que fosse considerada a imunidade desse caso concreto que nós julgamos, ele fala expressamente da livre concorrência. Foi mais um fundamento além da questão da imunidade. Perfeito. Algum dos senhores gostaria de fazer alguma pergunta? Então eu declaro encerrada a reunião. Agradeço a todos os professores, eu vou incluí-lo também como professor porque o senhor ensinou a todos nós e declaro então encerrada a nossa reunião. Muito obrigado. Obrigado.